Abertura Só uma fração bem pequena da água doce do mundo está nos rios. Mesmo assim, eles são fundamentais para a distribuição de água e de vida no planeta. Junto com o fluxo das suas águas, os rios são responsáveis por distribuir diversos tipos de nutrientes necessários para a vegetação e para a vida animal. O Amazonas é o maior rio em volume do mundo. 20% de toda a água que chega nos oceanos através de rios vem só dele. Por ser um rio tão grande, ele é também a casa de mais de 3 mil espécies diferentes de peixes já estudados. Isso sem contar o que ainda não foi descoberto. Não à toa, a maior parte das maiores cidades do mundo é cruzada por rios. Ao longo da história, a humanidade sempre dependeu deles para se desenvolver, seja como fonte de água doce, de alimento, rota de comércio ou acesso ao mar. E assim como tudo o que cerca as grandes cidades, os rios também sofrem com a poluição humana. E distribuem essa poluição por onde vão passando, até chegar aos oceanos, inclusive o lixo plástico. Os números ainda não são definitivos, mas estima-se que quase 3 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos todos os anos vindas dos rios. Isso equivale a 7 vezes o peso de um prédio como o Empire State. E a maioria desses rios fica na Ásia e na África, só que um deles fica bem aqui no quintal da nossa casa, o rio Amazonas. O estudo aponta que só pelo rio Amazonas chegam aos oceanos todos os anos 40 mil toneladas de plástico. E só quem pode impedir que isso continue acontecendo, somos nós. Eu estou aqui em Colombo, perto de Curitiba, e esse aqui atrás de mim é o rio Atuba, que a gente falou no episódio passado. O Atuba é um afluente do rio Iguaçu, aquele que vai parar nas cataratas. E eu estou falando isso para vocês terem a ideia de que um rio aparentemente pequeno, lá na frente, se junta com outros e o impacto dele é gigantesco. E é por isso que a gente precisa proteger as nascentes, os mananciais, os afluentes. Afinal de contas, todo rio e seu lixo desembocam no mar. As lembranças de infância aqui são as melhores possíveis. Eu com o tempo de criança eu nadava, pescava no rio. Eu nunca cheguei a tomar água do rio, mas o rio era limpo, não era poluído, não tinha lixo no rio de potes nenhuma. Hoje em dia já não é mais possível. Eu sinto pelos meus filhos que eles não podem aproveitar o que eu aproveitei aqui. O rio é tudo para nós. O rio, a água é o nosso futuro. É o nosso bem mais precioso. Eu acho que cada cidadão tem o dever de cuidar do rio, do meio ambiente, da natureza. Não só esperar pelo poder público, pelos governantes, mas nós também fazemos a nossa parte. Eu acho que uma das coisas que a gente menos sabe fazer nesse momento é proteger os ecossistemas de água doce. Porque a gente protege um fragmento de floresta e o pedaço de rio que está lá dentro. Mas na hora que a gente interrompe esse rio com uma barragem, ou que a gente polui esse rio, o que a gente faz com o resto dele? A gente contamina o resto do rio, perde a perspectiva. Na hora que a gente tem uma represa, aquilo não é mais um rio, se transformou num lago artificial. É a mesma coisa que falar em desmatamento da Amazônia, é barrar um rio. Então, o mais importante, eu acho, é voltar as cidades para frente dos rios, pensar os rios com um ecossistema contínuo. Lembrar, por exemplo, que na Amazônia nós temos a maior migração de água doce do mundo. Bagres que saem do oceano e vão até o Peru, até a Colômbia, milhares de quilômetros. E que, portanto, o que acontece em toda a bacia hidrográfica vai acabar em algum lugar no oceano. Ou seja, aquele plástico que eu jogo, aquilo que a indústria não cuida, em algum lugar do Brasil, na Terra, vai também contaminar os oceanos. A minha única receita para isso é envolver a sociedade, mas fazê-la olhar, ela estar ao lado dos rios, para poder entender essas conexões, essas consequências. Até agora, o que se sabe é que os rios que mais poluem os oceanos com plástico estão na Ásia, principalmente na China. Mas isso não significa que nós não devemos prestar atenção no que acontece lá. Porque os problemas que eles enfrentam para evitar que o plástico chegue ao mar são bem parecidos com o que nós enfrentamos aqui. Falta de gestão de resíduos e de uma legislação aplicada na prática. Há 10 rios, essencialmente, no mundo que entregam, de fato, o plástico de plástico para oceano. E, you know, China tem dois deles. Então, isso é um problema. E é um problema, novamente, se você olhar para os rios e os cidades nesses rios, porque a maioria das problemas é simplesmente desigualdade de resíduos e desigualdade de resíduos, desigualdade de resíduos e desigualdade de resíduos, desigualdade de resíduos para plástico, e, em China rural, praticamente zero. É interessante, quando você tem desigualdade de resíduos na terra, isso é a responsabilidade de controlamento da regência, ou a cidade, ou a cidade, ou a municipalidade. Mas quando desigualdade de resíduos para o mar, não é a municipalidade responsável, é a responsabilidade da província ou do governo central. Então, se o major diz, não, não é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, o governador diz, não, está perto da sua área. Então, isso é porque eles não querem dar mais dinheiro. Se eles darm mais dinheiro, não é adiável para o projeto. Isso é como uma corrupção. Então, agora, nós precisamos de uma regulação, chamamos de como hormonizar a regulação, que, quando eles veem que todos têm a responsabilidade para lidar com o problema do mar. Como vocês podem ver, o problema é global. E além daquele lixo que a gente produz e consegue ver, tem também o lixo que a gente produz e nem sabe que está produzindo. E aqui eu estou falando de uma descoberta recente. As nossas roupas soltam microfibras de plástico que acabam chegando aos trilhões, aos oceanos anualmente. Isso porque a maior parte do que a gente usa é feito de tecidos sintéticos, ou seja, petróleo, a mesma substância que faz o plástico. Então, quando você está usando aquela calça legging, aquele biquíni, aquela blusinha de cetim, na verdade, você está usando plástico. E esse plástico, ou melhor, essa roupa quando é lavada aqui na máquina de lavar, a cada cinco quilos, ela solta mais ou menos 600 mil, podendo chegar a 17 bilhões de microfibras de plástico, que vão diretamente para os rios e diretamente para os oceanos. Não importa onde você mora, se perto ou longe do mar, porque hoje ainda não tem filtro que consiga filtrar essas micropartículas de plástico. E, no final das contas, os peixes confundem elas com alimento. Então, aquele salmão, aquela lula, aquele camarão vão comer parte da nossa roupa. E aí, ela volta direto para o nosso prato, trazendo com ela pequenas doses de veneno. Nós estamos bastante confiáveis que estamos ingestando, que as pessoas ingestam diariamente microfibras. É difícil testar com as pessoas, então eu não posso dizer isso 100%. Mas, se você olhar por meio de um dia de sol, quando você chegar em casa, você pode ver... ...dust no ar. E essa luz é provavelmente provavelmente made up de um monte de microfibras. Nós começamos a pensar em um objeto, ou algo que as pessoas podem colocar em suas roupas, e collectam fibras de suas roupas. E então, a Coral Ball foi criada. Foi inspirado por coral. Então, a sea criatura inspirada uma coisa para proteger o oceano. É muito mais fácil para o outro lado, então é fácil para a roupa. Mas, no interior, tem as roupas. Onde a fibra fica tangível. É meio que fica ficando. É um mecanico catch. E quando um pouco de fibra hangs, o que nós vemos acontecendo, é que um pouco de fibra é um pouco de fibra, e eventualmente, você vê... ... o que nós estamos chamando fuz-balls. Aqui é um fuz-ball. Você vê um pouco de fibra, e, eventualmente, você tem algo que é suficiente para ver, que é suficiente para pegar, e suficiente para manter no próximo rio, rio ou oceano. Eu posso quase afirmar que você não precisa de tanta roupa quanto você tem. Mas, se você for comprar uma roupa nova, dê preferência de tecidos naturais, como algodão, lã, linho. Essas também soltam fibras. Mas, como elas são naturais, elas se decompõem no ambiente. Em relações que você já tem em casa, a dica é lavar menos e usando a água na temperatura ambiente. Assim, o atrito é menor, e elas soltam menos fibras. Eu ensinei aqui um desodorante super fácil de fazer, que você usa na roupa depois de usar, e diminui muito mais a necessidade de lavar. Menos água, mais economia, menos microfibra. A conta fecha muito melhor. Reduzir o consumo. Essa é a melhor alternativa para evitar a poluição de rios e dos mares. Mas quando se pensa que a gente vive num planeta com 7,5 bilhões de habitantes, 40% deles vivendo na costa, e metade vivendo até 3 km de distância de uma fonte de água doce, a gente tem que achar uma maneira de conviver com esses ecossistemas sem causar mais danos. O caminho para se evitar um oceano de plástico passa também pela regeneração dos nossos rios. que hoje em dia, com o mérito da educação ambiental, todo mundo ouviu falar da importância da natureza. Mas na hora de ir para o trabalho, ir para a escola, na hora de fazer as compras, na hora de escolher onde visitar, as pessoas parece que esquecem isso. Elas preferem comprar no supermercado em vez de ver o que é sustentável. Elas preferem ir para um shopping center em vez de ir para um parque nacional. Então, eu diria, esta revolução é absolutamente fundamental. Frequente a natureza. Reconecte com a natureza. Tenha essa experiência emocional de estar numa floresta, de fazer um mergulho, de ver uma planície lá de cima da montanha. Essa reconexão com a natureza deve levar a uma mudança de comportamento junto às pessoas e cria o espírito de comunidade. Hortas comunitárias orgânicas. Não é a natureza original, mas é produzir o alimento com o cuidado de ser orgânico e de evitar os dejetos. Esse tipo de atividade, no dia a dia, transforma o mundo. Sozinho, talvez não consigamos, mas cada um de nós fazendo será a grande transformação, muito melhor do que esperar que alguma entidade, uma ONU, um governo, uma empresa o faça. Somos nós que temos que começar a revolução. E se você mora próximo de um rio ou um córrego como esse, então você é o melhor fiscal que existe. Se você vir alguém jogando lixo ou despejando esgoto no rio perto da sua casa, cuide, fiscalize e denuncie. Faz uma foto, liga para a prefeitura. O que a gente não pode é deixar os nossos rios poluídos. Lembre-se que o que passar por aqui vai andar por milhares de quilômetros e afetar a vida de muitos mais seres do que você imagina. Então, o desafio que eu deixo para você é, na próxima semana, fiscalizar o rio próximo da sua casa. Tira uma foto, compartilha e denuncia qualquer irregularidade que esteja acontecendo próximo da sua casa ou no rio que você vê por aí. E vai além. Que tal começar um movimento para limpar o rio que está sujo com seus vizinhos? Isso vai ser maravilhoso. E no próximo episódio, a gente vai colocar na ponta do lápis essa história de que o plástico é barato. Será que ele é barato mesmo? Para saber mais, fica de olho, se inscreve aqui no canal, dá um like, compartilha e vamos juntos, salvando os nossos rios, um lixinho por vez. E aí Tchau.